Hey, darling! Você está ouvindo o Podcast Descolar! Sejam recadinhos! Xaveco manda uma mensagem pra sua admiradora secreta e diz Eu sei que você existe, não adianta se esconder. E agora, bora ouvir o hit do momento! A mais pedida da semana! Homem de Academia de Titi! Ai, eu amo essa música! Supino, reto e inclinado. Vou ficar muito sarado. Já botei minha regata... Puxa o pé pra valer. Pra impressionar as gatas. Ai, que música besta. Qual é o problema, Mônica? É legal. Música tem que ser sobre sentimentos verdadeiros, profundos. Falar da experiência humana. Você está aí com inveja do meu sucesso. Duvido que você faça melhor. Claro que faço. Vocês já ouviram isso? A Mônica vai fazer uma música bem profunda pra gente. Vou mesmo. Ai, eu não consigo. Me ajuda, Magali. Calma, amor. Deixa eu ver. Eu tinha um barco que afundou no oceano. Que tristeza profunda é o sofrimento humano. E aí, emocionou? É, não aguento. Desisto. Acho que eu não sei falar sobre emoções. Calma, amor. Eu li num site que hoje em dia todas as cantoras buscam inspiração em seus diários. Você tem um diário, não tem? Diário? Tenho. Então, por que você não escreve sobre uma coisa que tenha acontecido de verdade com você? Algo que tenha te marcado profundamente. Mas... Mas eu vou contar da minha vida, sim? Vai ser muita exposição. Ai, amiga. Não precisa falar com todas as letras, né? O que importa é o sentimento. Ninguém vai saber o que você tá falando. Ai! Não vai ter nada de importante. Só a minha entrevista! Naquela viagem algo despertou Um sentimento em mim Revirou Como mil borboletas no estômago Você me mudou Você me mudou Mas será que é amor? Será que é amor? Não posso te... Vocês acabaram de ouvir a música 9 de novembro De Mônica Que já tá no Stranding Hop da escola De onde você tira inspiração pra essa música, Mônica? Ah, eu sou muito inspirada Ela tira tudo do diário dela Ela tira tudo do diário dela Agora tira tudo do diário dela